O Vasco manda um recado para geral, nós vamos vir para brigar por títulos em 2024 E deixa a torcida muito empolgada e com aquela sensação, daquela ansiedade para ver o Vasco novamente alçando novos voos Eu vou falar para vocês, estou muito ansioso, estou acreditando e muito, o Vasco vem forte O recado está sendo dado pelos inícios de contratações E saiu uma notícia agora que cá para nós é o principal assunto do Twitter no mundo A contratação que o Vasco quer para a torcida vascarina Para cima deles, meu Vasco, vamos que vamos Olha a vascaína, olha a vascaína, não quero pedir aquela moral para você se inscrever O meu sonho é chegar a 100 mil vascaínos Eu estou muito pertinho, dê esse presente de Natal para mim aqui Se inscreva, compartilha, deixa aquele joinha que ajuda demais E vamos que vamos, aqui tem notícias, novidades, tem tudo sobre o Vasco E aquelas lives para te manter sempre muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Vasco Um bom dia vascaína, um bom dia vascaína, muito obrigado por vocês estarem comigo Bora começar falando de Vasco? Quero começar esse vídeo com uma certa preocupação Mas, como a gente tem Alexandre Matos, eu confesso a vocês Dificilmente nós vamos perder algum jogador O PEC entra no radar do Palmeiras e outros clubes estrangeiros O próprio Palmeiras já entrou em contato com o staff Mas, Palmeiras, agora não é o Vasco mais que você levava facilmente As coisas vão ser um pouco mais difíceis para vocês Com toda certeza Mas, olha, outro jogador que eu vou mudar de tela agora para vocês verem Vamos lá? Uma das peças fundamentais para Dom Ramon Trata-se de Lucas Piton E a gente sabe da carência do futebol mundial por laterais E aí, galera, a jornalista Emanuele traz a informação que Já estão de olho em Piton Nós sabíamos que iria ser assediado o jogador Um jogador que vive uma excelente fase do Vasco Uma temporada sensacional E ele já esteve O staff do jogador esteve reunido ontem Com um desses times que estão interessados em Piton Olha, não existe proposta oficial E vale o destaque Piton tem contrato com o Vasco até 2026 Então não vai ser fácil, Alex Não, não vai ser fácil tirá-lo do Vasco Vai ter que pagar muito É um jogador que encanta ao mundo Pelo seu cruzamento Como a galera faz Fala, Alex, o Piton está fazendo é amor Está namorando com a bola É um menino que tem jogado muita bola E faz ali o bem feito na lateral esquerda E cá para nós É uma peça fundamental para Dom Ramon E não pode sair do Vasco Se sair, que paguem muito alto Olha, mas tem um problema, né Alex? Tem um problema Como achar outro do mesmo livro? Não, vai ser fácil Então, Piton entra no radar Vou ficar ligado em tudo que acontece ali Durante o dia sobre Piton Agora, queridos Eu deixei para o último Se tem um jogador vascaíno Que a torcida quer de volta Trata-se de Felipe Coutinho É agitadíssimo agora no Twitter É o assunto mais comentado no mundo Felipe Coutinho Porque, Alex O perfil esporte lá do Twitter Com mais de 2 milhões de seguidores Veja bem E o nosso sonho é 100 mil Mas 100 mil é logo ali, né? Com mais de 2 milhões de seguidores Traz a informação que O Vasco quer, sim, Felipe Coutinho Ainda está no começo O Vasco sabe que Para tirá-lo do Aston Villa Não vai ser fácil Mas também, queridos É aquela coisa Não é impossível Tem torcedor pedindo Para o Vasco atravessar A negociação do Gustavo Scarpa O Atlético Mineiro Está levando para 4 milhões 4 milhões ali De euros Algo em torno de 20 e poucos milhões de reais E aí o Vasco quer Felipe Coutinho Com esse sorrisão Vale destacar Ele tem que aceitar Voltar para o Jogar no Brasil Coutinho, é a hora essa O Souza está quase certo Lembrando O Souza está levando a sério E falou que vai jogar bola Que não quer saber Aceita a contrata de produtividade Quer jogar bola Ponto final E Coutinho Vem Vem para o Vasco, Coutinho Vem que você vai voar Nesse brasileirão Queridos Eu estou muito empolgado Para cima deles Vem para o Vasco Olha, queridos Hoje é noite Aquela live A noite Bater papo de Vasco E trazer informação para vocês Um grande abraço No coração de cada um Fiquem com Deus E vamos que vamos Meu Vasco Tchau Obrigado.